Olha que coisa mais linda Olha que coisa mais linda que ela vai passar Ah, porque é tão chance, Senhor Ah, porque tudo é tão triste Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que não vai passar sozinha Ah, se ela soube, fica aí quando ela passa No mundo escorrendo esse eixo de graça Eu fico amando com a dança do amor Oh, 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 oh Ah, porque é tão chance, Senhor Ah, porque tudo é tão triste Ah, a beleza que existe Ah, a beleza que não é só minha Que é tão chance, sencinha Ah, se ela se pensa que quando ela passa Um mundo escorrendo esse eixo de graça É um caixão mesmo Eu fico amando com o gan passo de man Com o gan 때는 man Com o ganso man Com o ganso man Com o ganso man Obrigado.